Transcrição e Legendas Pedro Negri Só por organização, a gente pede que quem queira fazer as perguntas, levante a mão, eu entrego o microfone, se apresenta, diz o órgão e faz o seu questionamento, logo depois da abertura feita pela ministra Maria do Rosário. Boa tarde, senhoras e senhores. Eu quero cumprimentar o ministro Gastão Vieira, o presidente da Embratur, Flávio Dino, cumprimentar também o Fernando Thompson, agradecer então ao Ministério do Turismo, a Embratur, no Ministério do Turismo também, e a SECOM, a parceria de trabalho, o governo federal como um todo está aqui representado. Queria agradecer a Fafá de Belém e a Marcos Frota, que representam todo o Brasil, defendendo os direitos da criança, e citar a importância de nós recebermos vocês mais uma vez aqui na sede do Disque 100. Me permitam dar um cumprimento especial a todas aquelas pessoas que trabalham no Carnaval, através do Bruno Renato e da Magda, mas dos teleatendentes de Disque 100 que estão aqui, homens e mulheres, que no Carnaval, assim como muitas pessoas, vão estar trabalhando. O Carnaval é a maior festa do Brasil e a maior festa do mundo. E nós, nesses momentos, nos superamos em vários quesitos, na alegria e na criatividade, sem dúvida, o Brasil já é reconhecido. O que nós buscamos, nesses momentos também, como Secretaria de Direitos Humanos e como governo federal, é que o quesito direitos da criança e do adolescente, cuidado com a criança e com o adolescente, seja reforçado em todos os sentidos. E por isso que, neste ano, nós estamos reforçando aqui, como governo federal, a campanha Não Desvia o Olhar, Fique Atento, Denuncie, que tem a seguinte chamada, é proteja. Proteja, esteja atento, olhe mesmo, Não Desvia o Olhar, ou como o pessoal está dizendo, fique de olho. Toda criança e adolescente precisa de cuidados e de atenção. E cada criança e adolescente brasileiro é uma responsabilidade da sua família, da comunidade onde ela vive e dos governos em todas as esferas. Para estarmos juntos brincando com tranquilidade esse Carnaval, nós queremos, mais uma vez, anunciar uma operação de trabalho. Essa operação consiste em divulgarmos e convidarmos as pessoas que presenciam violências, exploração do trabalho infantil ou exploração sexual de crianças e adolescentes, que as pessoas tragam ao conhecimento das autoridades. Levem o conhecimento do Conselho Tutelar ou da Delegacia de Polícia mais próxima. E também, nós estaremos aqui, estaremos aqui 24 horas por dia, todos os dias de Carnaval, 7 dias por semana. Como estamos o ano inteiro, nosso plantão vai funcionar forte para defender os direitos da criança e do adolescente, através do número 100, o número 100. Como vocês sabem, o Disque 100, ele é movido por um telefonema gratuito. Qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil pode acessar gratuitamente o Disque 100. Com este telefonema, essa pessoa move uma rede. Quando ela telefona para o Disque 100, o nosso compromisso é fazer com que este telefonema que ela fez, procurando apoio para uma criança que está sofrendo violência, ou que ela avalia, porque essa sensibilidade, não é, Fafá, é muito importante, alguém que ela quer ajudar, que ela quer apoiar, que nem sabe como, ela telefona para cá, ela vai ser atendida, essa pessoa é atendida e esse telefonema é repassado ao município dela. Nós atendemos aqui, mas a informação, nós estamos contando com o Conselho Tutelar, Conselho de Direitos, Ministério Público e com as polícias locais. Com a Polícia Rodoviária Federal, quando se trata de estradas. Então, nós formamos uma grande rede. Esta mesma rede que o Ministério do Turismo mobiliza para fazer do turismo algo muito positivo para o Brasil. A mesma rede que todos mobilizam em cada área de trabalho, a Secretaria de Direitos Humanos mobiliza para a atuação e proteção dos direitos da criança. E aí também, eu quero anunciar que nós estamos com as nossas equipes em todas as cidades da Copa, muito bem estruturadas. Em todas as capitais, nós temos equipe. A Secretaria de Direitos Humanos, com apoio, inclusive, de emendas e do Congresso Nacional, e com apoio orçamentário, equipou 1.150 conselhos tutelares de todo o Brasil no último ano, de forma que todas as capitais brasileiras, todas as cidades de fronteira estão sendo equipadas, e as cidades turísticas também, o Ministério do Turismo aqui conosco, estão sendo equipadas, oferecendo aos conselhos tutelares as condições de trabalho de um carro adequado para fazer o seu trabalho, computadores, impressora, justamente porque o que nós estamos buscando é que estes conselhos tutelares trabalhem de forma interligada e possamos agilizar o contato do Disque 100, passando essa informação que nós recebemos aqui, através também do trabalho online, além de utilizarmos o telefone. Também, vocês sabem, nós temos uma parceria, um acordo de cooperação com todos os ministérios públicos do Brasil, cada um dos estados brasileiros, através do Colégio de Procuradores Gerais de Justiça dos Estados. E essa nossa parceria com o Ministério Público faz com que a denúncia que nós recebemos aqui, que vai ir para a mão do policial, que vai visitar a casa da criança, o lugar onde ela está, ou a denúncia que chega ao Conselho Tutelar é monitorada também pelo Ministério Público de cada estado. Então, eu quero agradecer a parceria de todos e, neste início, valorizar também, lá na ponta, conselheiros tutelares, promotores e procuradores de justiça, policiais, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, que está atenta às manifestações de exploração sexual pela internet, SeiferNet também, que é a nossa parceira para localizar situações de exploração sexual pela internet, e eu quero agradecer e chamar a população brasileira. Nós precisamos de vocês. Fiquem de olho e cuidem de cada criança como se fosse a sua filha, o seu filho, alguém que você ama, que tem que proteger, porque cada criança do Brasil, quando não está acompanhado de um adulto que lhe proteja, merece que aquele adulto mais próximo seja aquele que diga, não, eu vou defender os seus direitos. E nós contamos em todos os momentos, mas especialmente o Carnaval, a Copa do Mundo, nós estamos mais do que preparados, estamos firmes, porque nós temos a população brasileira do nosso lado e temos também essas estruturas para trabalhar. Isso eu queria dizer para vocês, que estão aqui recebendo os telefonemas, no Disque 100, como vocês são importantes. Vocês são gente que salva vidas. Tem todo o nosso reconhecimento, o reconhecimento da presidenta Dilma, nosso reconhecimento pelo trabalho que vocês realizam também, aqui atendendo os telefonemas do Disque 100. Queria passar para vocês esse reconhecimento também da presidenta Dilma. Bom, então, estamos à disposição, não sei se o ministro Gastão vai fazer um pronunciamento agora, e depois os colegas dessa mesa. Mais alguém para se nisso aqui? Tem uma outra. Oi, caiu metade dos... Bom, quando eu recebi o convite há quatro anos atrás, da ministra Marinha do Rosário, para, junto ao Carnaval de Pernambuco, carregar a bandeira do Disque 100, fiquei muito orgulhosa, porque eu sou mãe, eu sou avó, e acho que, a partir daí, a gente ganha uma responsabilidade ainda maior. Nós, mulheres, temos um olhar muito afinado, mas, às vezes, perdemos o rumo. Então, eu falei para a ministra, a ministra ficou muito honrada do convite, e eu vou botar para quebrar, porque é o seguinte, a minha bandeira é, na dúvida, denuncie. É mais fácil pedir desculpa a um adulto por ter julgado errado ele conduzindo uma criança para algum lugar do que não conseguir se desculpar com aquela criança por ter a infância, o resto da vida abortado naquele momento onde nós não agimos. Nós, mulheres, temos esse feeling, esse cheiro, essa sensibilidade apurada. Então, a nossa, a missão de todos é muito importante, mas nós, mulheres, que fomos filhas, somos filhas, temos filhas, temos parcerias das nossas conversas, o despertar da sexualidade, enfim, nós temos que estar atentos. Às nossas crianças, aos nossos adolescentes, a qualquer atitude suspeita, principalmente no momento de Carnaval, aonde está todo mundo comemorando, a criança que você vê que tem uma adolescente que não tem idade ainda para estar bebendo e com pessoas suspeitas, isso que lhe deu uma porta de entrada para o inferno. Então, cabe a nós ter essa coragem de ligar, de intervir, de chegar perto, de chegar junto, dizer o que está acontecendo aqui. Eu já fiz isso, foi uma confusão danada. É verdade, fiz, estava em Mosqueiro, numa praia perto de Belém, fui comprar um refrigerante e vi uma menina de 11, sei lá, 13 anos, completamente drogada. E um cara fazendo... Aí eu falei para o garçom, o que está acontecendo ali? Não, 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 o que está acontecendo ali? Não, essa menina, o que é essa menina? Isso é uma criança. Ligar a polícia. Não, você sabe, esse cara... Ligar, sai, peguei o carro, foi à polícia e disse, olha, vamos embora. E aí foi uma confusão, quando eu cheguei, o cara correu, a menina ficou caída em cima da mesa, não sei se a polícia pegou ou não, mas eu fiz a minha parte. Eu disse a ele aqui e ali, não, mas aquele ali é o doutor, não sei o quê, doutor, não sei o quê, eu aperto, uma confusão danada do meu estilo, entendeu? Pegamos o homem, o destino dele, eu não sei. Voltei e disse a essa criança, ah, mas ela anda por aí, ela anda por aí e vocês não têm coragem de cuidar dela? Ela apresentou a filha. Ah, minha filha está em casa, falei, e ela está na rua. Eu acho que isso é uma atitude que qualquer um de nós tem obrigação de fazer. Uma criança jogada em cima de uma mesa de bar, com 13, 14, 15, 16 anos, não é uma cena normal. E nós presenciamos isso muitas vezes e somos omissos. Então é hora de não sermos omissos. É de intervirmos, ligar para o Disque 100. No meu caso, eu peguei o garçom, chamei a polícia. Às vezes não se pode ter essa atitude, mas qualquer atitude que se tenha, mesmo que seja um celular há 15 anos, estou vendo uma cena aqui, assim, 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 e cercar e ficar o mais perto possível, eu acho que qualquer um pode fazer. Entre aspas, perder um tempo e ganhar uma vida. Muito bem. Eu queria também cumprimentar o Ministério do Turismo e a Embratur pela atitude firme que tiveram em nome do governo brasileiro. Nós nos solidarizamos e reconhecemos, como o governo, a própria presidenta o fez, buscando um posicionamento diferenciado e que a Adidas voltasse atrás. E ontem nós tivemos um grande símbolo para o Brasil. O Brasil não é destino do turismo sexual. O Brasil não aceita a exploração sexual. E essa atitude que o Ministério do Turismo e a Embratur teve, em nome de todas as mulheres e meninas brasileiras, foi uma atitude justa que nós cumprimentamos e é coerente com a defesa dos direitos humanos que fazemos aqui. Vou passar... Ministro, não sei se o senhor quer falar antes, o Flávio Dino pediu a palavra também. Deixa eu passar o Flávio e depois... Pronto, Flávio Dino e depois o ministro. Ministro, apenas com muita brevidade, fazer dois comunicados. A V. Exª é o ministro Garftão. Primeiro que, desde o final do ano passado, os 15 maiores emissores de turistas estrangeiros para o Brasil recebem a divulgação do Disque 100. Esse evento de hoje vai ser divulgado nos 15 maiores mercados que enviam turistas para o Brasil em razão da aproximação da Copa do Mundo, onde nós receberemos 600 mil turistas estrangeiros. Esse episódio da Adidas revela a necessidade de reforço de medidas preventivas. Lamentavelmente, foi o segundo caso em 10 dias. Anteriormente, um jornal brasileiro, um jornal de Santa Catarina, o Diário Catarinense, o nome deve ser mencionado, fez a apologia da mulher catarinense como um atrativo turístico. Então, nós estamos enviando mensagens muito claras, internas e externas. E esse evento do Disque 100 também atua nesta direção. Por isso mesmo, acertamos também que, no mês de março, vamos fazer um grande evento em Lisboa, com a presença da Fafá de Belém, numa das maiores feiras de turismo da Europa, em que um dos objetivos vai ser exatamente a divulgação em nível internacional do Disque 100. Nós fizemos o convite, o ministro Gartão vai pagar a conta, a ministra Maria do Rosário... Claro, o meu papel é fazer o convite, Cláudio. Nós fizemos o convite, a Maria do Rosário concordou, e a Fafá de Belém vai fazer, em março, sob a coordenação da Embratur, numa feira de turismo chamada BTL, que é a feira de turismo que envolve a TAP, que é a principal rede de aviação, companhias aéreas para o Brasil, exatamente numa ação preventiva visando a Copa, para que todos os turistas que nos visitem durante a Copa estejam previamente avisados, que nós temos um sistema de proteção social, e um sistema estatal para evitar visões equivocadas acerca do nosso país. A Copa é também um momento de mostrar que o Brasil tem lei, tem autoridade e que zelamos pelos direitos humanos. São bilhões de pessoas que irão nos acompanhar. Nós vamos aproveitar essa oportunidade para reafirmar esse compromisso usando o Disque 100 como grande caminho sob a liderança, nesse caso, da Fafá de Belém, que vai prestar um grande serviço ao país. Com a palavra, o ministro Gastão. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, gente. Olha, é com muito prazer que eu participo destas campanhas todas que o Ministério do Turismo faz desde 2008, não é isso, doutor Adelino? 2004, quando da sua fundação. Nós aplicamos recursos nessa campanha, aplicamos na prevenção, aplicamos no enfrentamento, nós formamos multiplicadores, nós realizamos seminários, nós distribuímos material, 4 milhões de peças foram distribuídas para essa campanha. Eu acompanho a ministra Maria do Rosário, todas as vezes se ela se desloca. Vamos levar essa campanha para o Brasil inteiro. E eu quero dizer, Rosário, que foi com muita emoção que eu vi o envolvimento, a dedicação e o carinho com que as pessoas que trabalham no Disque 100 estão envolvidas nesse trabalho. Eu acho que nós estamos formando uma rede, e vocês são o início dessa rede. O que o Flávio, pela Embratur, em nome do Ministério do Turismo, fez desde ontem, e não aceitar esse tipo de propaganda contra o Brasil, isso não tem nada a ver com o nosso país. Nós sabemos a imagem que nós queremos passar durante a Copa do Mundo, durante as Olimpíadas. Não é possível que tentem impor a nós uma imagem que não tem nada a ver com o povo brasileiro. Ele agiu rápido, com firmeza, e a campanha, essa venda de camisas pela Adidas já foi suspensa pela própria empresa. Falava, antes eles me ligaram, eram 4h30 da tarde, e ligaram para Maria do Rosário, como para você, para dizer que eles estavam suspendendo a campanha. Portanto, vocês estão formando, no dia a dia, na hora a hora, 24 horas por dia, essa ação que nós gostaríamos de fazer, não apenas para a Copa do Mundo, mas permanentemente no nosso país. Rosário, olha, eu acho que nós precisamos ampliar. Aproveitar esse momento, aproveitar essa repercussão, para mostrar para os brasileiros o que estamos fazendo, e aprendermos a lição de Fafá. Não fique omissa. É melhor você pecar pela denúncia, que talvez não se confirme, graças a Deus, do que você se omitir. A omissão, no nosso caso, é o pior dos caminhos. E eu quero fazer uma referência também aos conselhos tutelares. Nas cidades do interior do Brasil, são os conselhos, o único ouvido atento para reclamações de uma violência que ocorre muito dentro de casa e no meio das famílias. Então, essa ação que o Ministério do Turismo vai lhe ajudar esse ano, para equiparmos os conselhos tutelares. Cada conselho tutelar equipado, agindo, atuando, onde nós estamos distantes, é um DISC-100 permanente, local, trazendo para nós as denúncias. E você uniu o governo com sua campanha. Todos nós, Ministério da Justiça, Ministério do Turismo, Secretaria das Mulheres, estamos todos unidos em torno dessa ação. Portanto, quero dizer para vocês que esse é um dia muito feliz, tão feliz quanto brincar no meu bloco de carnaval. Obrigado. Olá, pessoal. Eu acompanho a Maria do Rosário, nossa ministra, já há algum tempo nessa campanha e vejo o comprometimento dela, o compromisso mesmo. E o quanto ela consegue mobilizar as pessoas, comprometer as pessoas. Eu estou muito fã da figura de Jesus, sabia? Jesus está sendo desvendado de uma outra forma. Era um homem que dançava muito, gostava de vir, gostava das pessoas. E tem uma passagem dele, quando ele está falando para o povo, e aí, em um lugar fechado, e aí chega a mãe. Tua mãe está aí. E aí ele fala, não, mas eu não tenho mãe. A minha mãe está aqui. Os meus estão comigo aqui agora. É uma atitude que tira uma covardia de olhar sempre para si, para os próprios. Então, essa convocação que uma cantora, uma artista da envergadura da Fafá de Belém faz, num momento como esse, quer dizer, saia do seu lugar de conforto e denuncie, e não fique só preocupado com o bem-estar dos seus filhos ou de quem está perto de ti, quer dizer, se comprometa com a coletividade. Eu acho que essa é a atitude que essa campanha tem que evidenciar, criar realmente uma agressividade na atuação da denúncia. Eu, estando hoje aqui... Uma agressividade contra o agressor. Contra o agressor. Uma agressividade que eu falo de sair realmente da zona de conforto e partir para uma denúncia. Estando aqui hoje, eu me surpreendi com a facilidade, né? Nunca imaginei que eu ia encontrar tanta gente preparada para ouvir o Brasil inteiro, sabendo ouvir, como orientar. A pessoa que eu atendi ali se surpreendeu. Eu tentei ligar, estou sendo atendido, quero fazer essa e essa e essa outra denúncia. Então, temos uma notícia boa, o Disque 100 funciona. E o governo brasileiro está mobilizado, está preparado para o Carnaval e para a Copa para exercer esse direito que é preservar as nossas crianças, preservar os nossos princípios e os nossos valores. Esse trabalho, sabe, ministro, que é por baixo, sabe, que é dos anônimos, eu tenho a impressão que vai ser o grande ganho do Brasil, tanto na Copa quanto nas Olimpíadas. Ministra, Ricardo Moreira, do portal G1 de Notícias. O ministro falou sobre essa necessidade, né, sobre essa ação de levar essa campanha também para grupos de turistas, né, os mercados que enviam turistas para cá. Mas eu não conheço a fundo o material que está saindo hoje, mas eu não vi nenhuma publicação em língua estrangeira. Eu queria saber quantos profissionais estão capacitados na comunicação em outras línguas, né, e aproveitando o gancho da Adidas, se o senhor permitir, saber o que a Adidas disse para vocês sobre a criação dessas peças. Qual foi o argumento, né, a base da propaganda que eles utilizaram? E o que eles disseram para vocês? Bom, sobre as peças, nós temos peças em vários idiomas. Então, nós temos em inglês, espanhol, francês e português. Essas peças estão sendo distribuídas nos lugares de maior fluxo da presença de turistas no Carnaval. Mas a nossa campanha de Carnaval, ela não é voltada só para o turista internacional. Ela é voltada principalmente a mobilizar uma atitude positiva do cidadão e da cidadã brasileira. Nós, antes de tudo, nós é que temos que dizer não à exploração sexual e à violência contra crianças. Nós temos que fazer respeitar as nossas crianças diante de um brasileiro ou de um estrangeiro, tanto faz. Nós vamos divulgar peças em línguas estrangeiras, em vários idiomas, como estamos fazendo no Carnaval e na Copa. Vamos, inclusive, ampliar o número de idiomas com os quais nós vamos distribuir folhetos e fazer a publicidade. Mas o nosso foco aqui, ele não é dirigido, vejam só, nesta campanha, principalmente à figura de alguém que abusa. Ele quer dizer a população brasileira e os seus governos estão em alerta. Porque só dá para fazer, só dá para cuidar das crianças brasileiras todas, se nós pensarmos em uma população inteira mais consciente e criarmos sistemas e redes de atendimento. Então, ao mesmo tempo, nós fazemos essa campanha voltada para o nosso público interno. Mas o Brasil tem feito inúmeras ações para mostrar internacionalmente que nós não aceitamos mais aquela imagem que antigamente era divulgada de nós. Que fragmentava o corpo da mulher, nos apresentava aos pedaços, então, no cenário internacional, como se nós fôssemos o produto. Então, o governo brasileiro já tem alguns anos de estar trabalhando nesse sentido. Sobre turismo, o colega pode falar melhor do que eu, mas o fato mesmo do Ministério do Turismo ter sido formado com este foco é porque isso nem se considera mais turismo. Quem vem para exploração sexual já não é um turista. Se estiver praticando um crime, deixa de ser um turista, é um criminoso. Em relação a Didas, apenas para esclarecer, de fato, acho que ainda falta alguma coisa, que é um pedido de desculpas da empresa para o Brasil. Na verdade, houve um comunicado, retiramos a campanha, mas não houve a sustentação daquilo que é insustentável, porque nada pode explicar uma linha de comunicação que, na verdade, desrespeita não o governo brasileiro, mas a sociedade, muito especialmente a dignidade da mulher brasileira. E, infelizmente, até aqui a Didas não pediu desculpas formalmente. Nós temos esperança de que o façam. E estamos dirigindo esse convite até para ontem, já mandamos para a FIFA e para todos os patrocinadores da Copa, o pedido de que mensagens publicitárias desse tipo sejam evitadas, e pedimos que todos eles divulguem o Disque 100, como uma espécie de TAC, de Termo de Ajustamento de Conduta, que seria uma medida preventiva. Nós mandamos essas cartas para a Didas e também para a FIFA e todos os patrocinadores. Estamos enviando com essa preocupação. Infelizmente, até aqui a Didas não se retratou publicamente. Espero que o faça. Rafael Porfirio, da TV Bandeirantes. Rafael Porfirio, da TV Bandeirantes. Só para explicar direitinho para o pessoal de casa, como é que funciona o serviço? A pessoa liga para o Disque 100 e qual a orientação que ela recebe, qual o serviço a partir depois dessa ligação? A orientação que a pessoa recebe depende da situação que ela traz ao conhecimento. Como vocês sabem, nós atendemos várias violações aos direitos humanos de pessoas diferentes. Nós atendemos a situação dos idosos também, que é bastante grave, e muitas outras situações. Destacando-se aqui, no nosso caso, uma pessoa que telefona para denunciar uma violência contra uma criança. Essa denúncia é anotada em uma tela de computador na hora do atendimento. Todas as referências possíveis sobre o local onde essa criança que se denunciou uma violência que ela estaria sofrendo, todas as possibilidades sobre o local para georreferenciar são colhidas nesse primeiro atendimento. O teletendente estabelece na tela do seu computador, já no sistema, a localização de onde está essa criança. A pessoa que denuncia pode dizer o seu nome ou não. Ela pode fazer uma denúncia sem dizer o nome. E essa pessoa se busca todas as informações possíveis, a mãe da criança, se vive com quem, que tipo de sofrimento lhe é imputado. A partir disto, esta denúncia é enviada ao Conselho Tutelar mais próximo, à Delegacia de Polícia e ao Ministério Público, que tem em cada estado uma estrutura de apoio à área da criança e do adolescente. Esses três organismos atuam no plano local para verificar a situação da criança. O Ministério Público verifica a atuação dos outros dois, mas o Conselho Tutelar, em geral, vai até a casa daquela criança. Quando a pessoa fez o telefonema, ela recebe um número de protocolo. A pessoa que ligou recebe um número de protocolo. Se ela quiser, novamente, depois, adendar um novo dado que ela se deu conta, ela pode fazer um novo telefonema e dizer, olha, o meu protocolo é este número. O teleatendente, qualquer que seja, que não será o mesmo, localiza sua denúncia na tela do computador e tem condições de colocar alguns dados a mais. Ou, então, a pessoa quer saber o que foi feito com a denúncia que ela fez. Se a criança for atendida ou não. Até pode me ajudar. É que agora eu até atendi uma senhora que tinha feito uma denúncia e queria saber como é que estava. E nós atendemos. Marquinhos deu um show. Marquinhos, como é que foi a tua denúncia? Ele foi de uma tranquilidade. Eu fiquei logo nervosa. E ele deu todo o atendimento. Foi um show. Foi. Conduziu tudo, anotou tudo. Foi espetacular. Eu fiquei muito nervosa, me atrapalhou muito. Mas essa senhora, uma senhora tinha feito uma denúncia e queria saber o encaminhamento. E aí você vai clicando. O interessante é que você vai clicando e na tela vai aparecendo todo o processo. E a localização. A coisa de achar a localização é que eu fiquei encantada. Encantada, porque num caso de urgência, de espancamento, enfim, é de fácil acesso, a partir da comunicação, a partir daqui do Disque 100, você chegar aonde está acontecendo naquele momento uma violência. Então, isso, eu devia recomendar para a ministra que eles visitassem lá em cima. Pode ser. Porque é muito interessante. Eu fiquei surpresa. Porque é coisa, assim, me surpreendeu positivamente em todos os aspectos. Quantas vezes a gente não quer fazer alguma coisa, não sabe se vai... Quem quer acabar com uma violência ou quer intervir e você não pode, pega o telefone, liga. Entendeu? Liga. Faça uma, faça a sua ação. É impressionante. E tudo fica registrado e facilmente localizável, caso a pessoa não se sinta atendida completamente. Bom, em 2013, nós recebemos 124.079 denúncias de crianças ou adolescentes vítimas de violência. E, destas, 26% violência sexual. 8% trabalha infantil, 43% violência física, 50% violência psicológica e 73% negligência. Por que esses números dão acima do 100%? É que uma violência não vem sozinha. Muitas vezes, a criança que é vítima de violência sexual, ela sofre violências psicológicas, ela é chantageada. Por isso que é muito importante que o adulto, qualquer adulto que tenha conhecimento denuncie, porque a criança não consegue sozinha, na maior das vezes, sair dessa condição. Não, e o que eu vi lá em cima também são muitas pessoas portadoras de alguma deficiência que são abusadas. Quer dizer, é de uma crueldade, é de uma desumanidade, é de uma falta de qualquer tipo de olhar humano. Então, é necessário que a gente intervenha, que a gente denuncie e que a gente pare esse processo, pare esse processo e possa criar uma sociedade mais leve, né? Devolver alegria às nossas crianças. O brasileiro, ele é feliz, ele é leve, ele é receptivo, ele tem uma abertura, né? Ele vai, abraça, beija e tal. Isso não pode ser confundido, isso não pode ser violado, isso não pode ser prostituído, isso não pode ser interrompido, isso não pode ser impedido de ser vivido. A felicidade da vida, da descoberta, da sexualidade e alegria. A vida normal, o percurso da vida não pode ser abreviado. Muito bem, mais alguma questão? Ministra Poliane, da Rádio Nacional. Eu tenho três perguntas, na verdade. A primeira é que essa campanha, ela já vai ter um foco especial em cinco das doze cidades sedes da Copa do Mundo, né? Eu quero saber se até a Copa do Mundo vão ser desenvolvidas outras campanhas e se a SDH já tem algum levantamento, principalmente de números relativos à exploração sexual, seja de crianças, seja de homens, de adultos, né? Se a SDH já fez esse levantamento para cada uma das doze cidades sedes. A outra pergunta é sobre os atendentes. Foi falado muito que os atendentes são muito capacitados para o atendimento. Eles recebem apoio psicológico, porque a gente está falando de um atendimento de denúncias de exploração, de violência. Então, eu acho que eles precisam ter um respaldo para isso. E a outra é para os padrinhos das campanhas, principalmente para explicar o que motivou vocês a abraçarem essa causa. Obrigada. Quer começar, amor? Bom, eu fui orientado por uma moça, você que está aqui no meu atendimento, e essa calma que a Fafa falou, esse show que eu dei, foi ela que passava para mim. Eu, realmente, compartilhei ali de um atendimento com uma pessoa serena, tranquila, preparadíssima até, me surpreendeu até. O caso era um caso de agressão, mãe e filha, a mãe tinha expulsado a filha de casa com muita violência, a menina saiu e não voltou há uma semana, e a vizinhança, então, se mobilizou e uma pessoa ligou para cá e a gente atendeu. Mas concordo contigo, essa questão, você ficar o dia todo ouvindo histórias e tal, se você não tiver aqui com o nosso coordenador aqui, um respaldo e um acolhimento, pode causar, ao decorrer do tempo, um ano, dois, três anos de trabalho, uma situação até negativa, de pessimista, o teu mundo não presta, ninguém presta, porque você fica convivendo com isso. Bom, eu participo... Cara, acho que tem que ir num ponto, né, Fafá da Vida, que a gente tem que retribuir, sabe? A gente já recebeu muito, entendeu? O artista brasileiro, ele vive numa situação muito especial, né? A gente é acarinhado, é respeitado, as portas estão abertas, a gente é... Modestamente endeusados, os tapetes estão todos estendidos, sabe? Então, chegou num período da minha carreira, da minha vida e tal, que eu falei, pô, mas só acumular e só receber, entendeu? Percebi que também não estava crescendo mais, sabe? Então, parti para, primeiro, transformar o circo, em vez de ser uma atividade de entretenimento para a questão comercial, transformei o circo numa atividade de entretenimento, mas para a questão da cidadania. Então, criei um projeto chamado Universidade do Circo, que a ministra conhece e tal. A partir daí, me envolvi em duas questões. Primeiro, hoje eu faço parte do CONAD, que é o Conselho Nacional sobre Drogas, sou conselheiro do CONAD, responsável, para entender e apontar as políticas públicas nessa área, né? E essa questão, quer dizer, quando o Brasil, que é um país de festa, que é um país de alegria, de celebração, tomar consciência, espiritual até, de que é nesse momento que a gente tem que aproveitar para crescer como nação, como o povo, uma campanha como essa tem que ser abraçada por todos nós. Então, a minha contribuição, eu sei que é uma gota d'água no oceano, mas é a minha gota d'água. Ah, imagina. Muito obrigada. Ah, vou eu com o microfone de novo. Bom, eu desde sempre tive essa militância, né? Nunca pertencia a nenhum partido, mas vivi dentro da minha casa sempre uma situação muito democrática, de discussão aberta sobre tudo, sobre os vários olhares sobre a vida e a função social de cada um. Eu acho que viver é um ato político, movimentar-se é um ato político. E quando você pode, através desse carinho imenso que a gente recebe, desse povo fabuloso que é o Brasil, é o brasileiro, desse país sensacional que é o Brasil, que muitas vezes tem uma leitura equivocada lá fora. E aí eu quero aplaudir aqui o nosso ministro do Ministério do Estruturismo e a Embratur, mudar essa ideia do que o Brasil, o carnaval e samba, são as mulheres de costas rebolando com uma pena enfiada na cabeça. Entendeu? E um fio dental e três purpurinas. Não é isso. Nós, mulheres, temos que ser respeitadas, porque nós somos a força motora desse país e do mundo. Então, quando... Eu sempre que tive, assim, possibilidade de participar e dizer, e botar a cara e levantar o que eu imagino que seja melhor para a gente, e as demandas que eu recebo, e como mulher a gente recebe muita coisa, como artista, o que a gente recebe de pedido, né, de cartas e de óleo pela gente e tal. Então, eu sempre estive desse lado. E quando a Maria do Rosário me convidou para fazer parte desse mutirão, essa situação de mosqueiro já tinha acontecido lá atrás, tá? Porque eu não sei me calar diante de uma injustiça, de um descaso, de uma agressão. Isso desde criança. Então, como nós temos o microfone, como nós temos a cara, como nós temos o acesso a milhares de pessoas que depositam em nós uma confiança pelo carinho em relação ao nosso trabalho, eu acho que é obrigação de todos nós, artistas, pessoas públicas, motivarmos a população a cuidar da gente. Porque somos nós que vamos cuidar. É como a ministra estava dizendo, quem tem que cuidar somos nós. O nosso povo, o nosso amigo, da criança da esquina, do menino que está na esquina, do nosso vizinho. Senão, a gente fica o tempo todo reclamando do poder público. E, às vezes, para o eco, para chegar lá, é preciso que toda a sociedade já esteja mobilizada, nós queremos isso. Mas, enquanto a gente quer isso, vamos fazer o nosso trabalho. Muito bem. Bom, para nós, é exercer essa responsabilidade como governo, integrar os governos dos estados e dos municípios e a sociedade brasileira nessa mobilização. No Carnaval, nós não só fazemos a campanha. A campanha é a forma de mobilização. Mas o trabalho está aqui, nas mãos, nos ouvidos, na dedicação do pessoal do Disque 100, no trabalho dos conselhos tutelares, na equipagem dos conselhos tutelares. Então, nós já equipamos, nós começamos a fazer a melhoria das condições de trabalho, que seria uma atribuição lá dos municípios, mas, para nós, o governo federal não olha assim. Nós estamos trabalhando juntos. Então, nós, ao mesmo tempo que se fez uma série de ações, o governo federal decidiu equipar os conselhos tutelares das cidades-sede da Copa do Mundo. Começamos pela Copa das Confederações, já estivemos, montamos plantões ao redor dos estádios no momento dos jogos, na Copa das Confederações. Tivemos uma boa experiência de trabalho na proteção integral das crianças e adolescentes, inclusive no diálogo com a FIFA, com o Centro Integrado de Segurança, junto com o Ministério da Justiça, coordenado pelo Ministério da Justiça. E aí estendemos, depois conseguimos equipar todas as cidades da Copa e já estendemos a nossa meta, fizemos essa equipagem em todas as capitais brasileiras, chegamos às fronteiras e as cidades turísticas já começamos também. Por que nós escolhemos essa cidade? De onde mais nós recebemos denúncias para o Disque 100? Então, o Disque 100 também funciona como um grande termômetro para a política pública no Brasil. De onde mais nós conseguimos divulgar e receber denúncias, nós primeiro equipamos aquelas cidades. Com o trabalho dos conselhos tutelares, colocamos um programa de ações referenciais, unindo unidade de saúde, escola, CRAS. Estamos também ao redor das grandes obras do Brasil, colocando conselhos tutelares de referência, portos, aeroportos. E a operação que nós estamos montando para a Copa do Mundo integra todo o governo federal novamente. É uma operação de trabalho muito dedicada. Nós vamos ter nas imediações de cada um dos estádios uma sede para a proteção integral dos direitos da criança e do adolescente, coordenada a partir dos conselhos tutelares locais. E, neste lugar, estaremos também junto com os centros integrados de segurança, mas, nessas sedes de proteção integral, os conselhos tutelares vão estar atuando. Como vocês sabem, talvez alguns ainda não tenham colocado nos seus telefones, smartphone, iOS, o aplicativo que nós criamos. Criamos um aplicativo que pode ser baixado, pode se baixar no telefone. E, com este aplicativo aberto, a pessoa pode, em qualquer lugar, em qualquer capital brasileira, identificar o conselho tutelar que é mais próximo, a delegacia de polícia mais próxima, ou já ir direto para a sua ligação para o Disque 100. Então, há uma série de iniciativas sendo tomadas para termos as nossas equipes. e todos esses lugares de carnaval, Gastão, nós temos as nossas equipes de trabalho em conjunto com o governo dos estados e das prefeituras. Já foi feito algum levantamento? Cidade por cidade? Das 12, pelo menos. Não, nós temos isso. Eu prefiro não trabalhar os números, estado por estado e cidade por cidade, eles são públicos. Mas é que, neste momento, nós queremos fazer um alerta para todo o Brasil. Porque, senão, as pessoas ficam com uma ideia de que a exploração de crianças e adolescentes acontece sempre no outro lugar. Acontece lá onde é a região litorânea. Acontece não. Nós conhecemos o nosso país e sabemos que nós temos que fazer, temos estratégias de proteção em todos os lugares. Estamos numa festa bonita, que é o carnaval, mas esses bonequinhos aqui vestidos de carnaval, neste ano vocês vão vê-los vestidos com as roupas de todo o Brasil, de todas as festas regionais. Eles vão estar vestidos para Parintins, vão estar vestidos para o São João, vão estar vestidos... Porque alegria não combina com a exploração sexual. Então, eu não tenho aqui, eu tenho o ranking por estados, mas dessas 124 mil denúncias, que perfazem mais de 190 mil encaminhamentos, Então, são 124 mil denúncias e 197 mil encaminhamentos. Cada uma das denúncias, então, ela não ficou parada. Que essa segurança eu quero passar para o teletendente. Ele atende, mas não guarda aquilo com ele. E essa denúncia vai chegar na autoridade local. Tanto é que, de 124 mil denúncias, o Disque 100 encaminhou 197 mil para 197 mil... 197 mil vezes chegou a algum órgão. De todos os estados e praticamente de todas as cidades brasileiras. É isso, gente? Ministra, só mais uma pergunta. Ricardo Carandina, da Voz do Brasil e TVNBR. Para o Carnaval, existe algum tipo de ação especial do Disque 100? Os atendentes recebem algum tipo de orientação especial? E com relação aos conselhos tutelares que estão sendo reequipados, o que é que eles estão recebendo efetivamente? Obrigado. Os conselhos tutelares estão recebendo do governo federal um carro, nós chamamos assim, um kit de apoio ao seu trabalho. Mas sabe o que é? Tem prefeituras que realmente podem ter mais dificuldade, então, para equipar o conselho tutelar. Então, nós achamos que é uma estratégia muito importante para o conselho ter autonomia, porque este carro, por exemplo, é de uso exclusivo do conselho tutelar. Ninguém vai poder compartilhar. O carro não pode ser requisitado para qualquer outra coisa. Ele tem que estar ali para o plantão 24 horas do conselho. Então, recebe um carro, cinco computadores, uma impressora multifuncional, um bebedouro e uma geladeira. Eu acho que é isso, né? Porque tem que ter uma água gelada, é muito quente em muitos lugares do Brasil. Então, esse é o nosso kit básico, que já foram cerca de 1.300 cidades brasileiras que receberam. Bom, além disso, nós temos 17 estados com escolas de conselho tutelar tutelar, instaladas. Então, o conselheiro tutelar, para fazer o atendimento mais qualificado, ele que recebe a nossa ligação, que recebe o apoio, que recebe a busca de um apoio na sua cidade, nós temos as escolas de conselho. E os municípios matriculam os seus conselheiros tutelares na escola de conselho e, ao longo do ano inteiro, ele faz treinamento, estudo de caso, verifica como é que ele pode trabalhar melhor, como é que ele pode atender melhor a criança, para que a medida que ele tome seja mais justa e mais adequada para proteger aquela criança, porque ele tem muito poder. O conselheiro tutelar pode pedir o afastamento de alguém que é abusador do lar, pode abrigar uma criança, ele pode tomar medidas legais, ele é uma autoridade constituída. Então, são essas nossas duas principais medidas no apoio aos conselhos tutelares de todo o Brasil. E nós já começamos também a divulgar a construção de prédios para conselhos tutelares de referência, onde a criança possa ser atendida com melhores condições, que não seja um prédio, enfim, qualquer, mas que seja adequado ao atendimento dessa criança que é vítima também. Então, são essas as iniciativas que nós estamos tomando. Tem mais alguma... Última questão. Bom, aí talvez a própria Magda ou o Bruno possam dizer, mas nós acreditamos que quando chegamos neste período, o nosso pessoal já é bem atendido, porque o treinamento é feito ao longo de todo o ano. E há uma formação continuada. e eu quero dizer que nós sempre temos o que melhorar, mas este melhoramento é feito verificando as necessidades efetivas do trabalho. porque o nosso desejo é que a pessoa que está trabalhando conosco possa permanecer, por um período maior, inclusive. Ou seja, não há uma rotatividade tão alta. Esse é o desejo maior que nós temos, mas, para isso, nós sabemos que nós temos que atender adequadamente o cuidador, quem cuida de vocês, nós sentimos que temos essa responsabilidade. Por isso, esse atendimento psicológico é feito em grupo, com grupos, nós temos os grupos de vocês que se reúnem com a psicóloga. Temos psicólogos em todos os turnos, porque funciona 24 horas, então, tem psicólogos. Manhã, tarde, noite também, né? E nós temos também a possibilidade do atendimento individual, diante de uma situação mais grave, um sofrimento maior que alguém dos teleatendentes esteja vivenciando. Então, esse cuidado nós temos. Isso foi melhorando ao longo do tempo, nós sabemos que temos uma caminhada a fazer, mas eu certamente acredito que, a cada momento, nós vamos melhorando um pouco mais com a ajuda e com o apoio de vocês. Última questão da CBN. Obrigada. Eu queria só entender, na prática, como que funciona, assim, tem um local de festa, de carnaval, vai ter um posto de atendimento lá, como que vai funcionar isso? E uma outra dúvida, que nem a Fafá colocou. Ela presenciou uma cena de abuso, de repente eu presencio e ligo para o Disque 100. alguém vai lá imediatamente porque posso não conhecer as vítimas. Então, como que é esse atendimento quando não se conhece as vítimas? Então, no local do carnaval, nós vamos ter plantões integrados. Esses plantões integrados vão estar nestas cidades mobilizados, portanto, no circuito do carnaval de Salvador, no roteiro do Galo da Madrugada e Recife, no Sambódromo do Rio, de São Paulo, de Porto Alegre e Fortaleza também tem, porque a campanha já está acontecendo há nove anos de campanha, e nós temos esses parceiros locais. O que nós estamos inovando é justamente, ao invés de fazermos só campanha de divulgação, montarmos e apoiarmos os plantões locais. Esses plantões distribuem o folheto em quatro idiomas. Esses plantões atendem. Então, quem estiver no circuito de carnaval de Salvador, em Recife, em Porto Alegre, em São Paulo ou no Rio, vai contar com o plantão integrado local. Nas outras capitais, existem plantões locais organizados também, nós temos o mapa disto. Essa pessoa pode procurar diretamente também o Conselho Tutelar, porque a nossa orientação e o nosso apoio, que foi o que eu disse a ele, de recurso, de carro, de material para os conselhos tutelares, só tem uma contrapartida, é o plantão 24 horas nestes momentos, que vai ser agora no carnaval, nas festas regionais e na Copa do Mundo. Então, a gente está equipando essas estruturas para contar com elas, acreditando que a gente conta com pessoas que estarão dedicadas e que os prefeitos e prefeitas também estão atentos e são nossos parceiros. É assim que funciona. Sempre nós procuramos que a pessoa procure uma autoridade local, no local que está. Mas sempre nós estamos, principalmente se alguém que a gente vê na rua. Mas não há nenhuma dúvida que o Disque 100 vai estar aqui nesse plantão. Vai estar trabalhando. Pessoal, com isso a gente enferra. Não sei se tem mais... Pode ser? Então, tá. A gente agradece a todos pela presença. Eu digo também. Muito obrigada. Fafá vai dizer muito obrigada por nós, mas olha, que o carnaval seja de alegria, seja festa, mas a nossa alegria tem que ser a alegria das crianças brasileiras também. Por isso, fique de olho, Disque 100, procure o Conselho Tutelar. Fafá. Não há dúvida, denuncie. Você acompanhou ao vivo o lançamento da Operação Carnaval do Disque 100, Disque Direitos Humanos. A ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário, acompanhou o trabalho das equipes da Central Disque 100 e depois conversou com a imprensa. A ministra Maria do Rosário afirmou que as equipes das centrais Disque 100 serão reforçadas no Carnaval, nas cidades turísticas e nas cidades-sede da Copa do Mundo. Disse que o trabalho será realizado em conjunto com os conselhos tutelares de cada cidade. O Disque 100 recebe denúncias contra violações de direitos humanos e é atualmente o principal mecanismo de proteção no país. A central funciona sete dias por semana, 24 horas por dia, inclusive domingos e feriados. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.